Salve, salve rapaziada, Tavares 160 na área, começando mais um videozão aqui pra vocês E pode ver que ele tá todo amarelado, certo? Esse daqui é o Torbal, o famoso Torbal 2 em 1 E esse daqui tem uma diferença grande, ele não tá original Ele tá alterado, que ele tá desmiolado, rapaziada Dá pra ver aí, ó Aqui, ó, atrás, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês Tá vendo aqui, ó Ele tem meio que uma cicatriz, ó A gente faz até aqui atrás pra ninguém poder ver Por quê? Ele tá desmiolado, mano Ele tá sem nada lá dentro, mano Só tem, ele tá todo oco, certo? E o pessoal tem me perguntado bastante aí Se esse escapamento aí dá uma potência a mais na start Se deixa a start 160 mais forte Se ela ganha aí mais torque Nesse vídeo aqui eu vou falar e mostrar pra vocês na prática aí Como que a 160 fica andando com esse escapamento aqui Lembrando que esse escapamento aqui é um pouquinho caro, certo, rapaziada? Como ele é um escapamento que ficou bastante famoso aí na internet Ele tá custando aí uns 400 reais Antigamente era 200 E agora já tá na margem aí dos 400 reais A gente também alterou ele aqui, ó Colocou ele mais pra cima Que originalmente ele é mais pra baixo Colocamos mais apontando pra cima E faz ainda mais barulho Eu gosto bastante desse escapamento aí Porque ele faz bastante barulho, certo? Eu sei que vocês estão me pedindo também pra testar outros escapamentos E eu vou testar e mostrar pra vocês Eu tenho um Torbal Floripa também Que tá emprestado com o Rodrigo 011 Tenho um Torbal... Torbal não Um escapamento de lata Polimete de lata aí Que também tá emprestado com o Diego Motofilme, certo? Também tem um escapamento Fortuna Tem um Dory E também tem um Polimete Toruna Olha, só pra vocês terem uma ideia, rapaziada Tá meio escurinho aqui Mas, ó Aqui tem dois É, Fortuna O Polimete Toruna Ali um original E tem o escapamento do Hornetão também, certo? Então, mano, é o seguinte O escapamento pra gente não falta E eu vou fazer vídeo pra startinha com todos esses escapamentos, certo? E também com a carguinha Porque pra quem não sabe eu tenho uma carguinha Inclusive ela tá com o Dory, mano E deixou muito forte E eu vou pôr o Dory que vocês tão me pedindo bastante também na startinha, certo? Então acompanha aí Hoje a gente vai testar Mostrar na prática aí Como que fica a startinha Se deu mais potência ou não Com o Torbal aí desmiulado Torbal 2 em 1 Da, Pazia! O pessoal pergunta aí Se dá ou não mais potência na moto, mano E eu gosto muito por causa do barulho dele É o seguinte, mano Esse escapamento aqui eu gosto bastante dele, certo? Desmiuladão Como eu disse é mais também por causa do barulho Que eu acho que o barulho dele é muito top Pode desmiolar vários escapamentos Mas o que fica mais legal mesmo Desmiolado é isso O som dele não tem igual Dá pra perceber que é um Torbal desmiolado Quando você vem de longe Certo? Agora se ele dá mais potência, mano A moto fica muito mais solta, certo? A moto fica mais solta, certo? Principalmente de média pra alta, mano Na saída nem tanto Ó o barulhão E bate 100 muito fácil, mano Porque eu tô com a placa aqui Que se não dava pra passar reta aqui Cês iam ver, mano A moto dá 120 muito rápido Com esse escapamento aqui, mano Se for de... Tipo assim Eu falo de média alta Pra quem tipo não entende, tá ligado? Tipo assim Quando você tá saindo com a moto A moto tem que ter Torque Pra ela já desembalar de uma vez Vou falar que Na saída assim Ela não embala de uma vez, tá ligado? Mas quando ela passou ali Dos 50 por hora, meu parceiro Ela deslancha, tá ligado? E detalhe Essa moto aqui tá pegando 120 muito fácil Eu ainda não dei o final dela O final dela provavelmente 142 Todas 160 é assim Seja Start 160 Fan 160 Cargo 160 As novas É tudo 142 que fecha As antigas ainda dava 145 Mas as novas só 142 Não dei 142 nela ainda O máximo que eu dei foi 130 Acho que 135, mano Se eu não me engano Com esse escapamento aqui Mas tipo a moto só tem 200 km, mano Eu vejo os caras falar aí Que a moto não passa de 120 e tal Mano Mano, essa daqui passa Passa bonito, viu? Passa muito fácil de 120, mano Porque a 160 é assim, ó Você acelera ela bem Enquanto você dá 142 Pela primeira vez Ela destrava Essa daqui ainda não dei Então ainda ela tá Pelejando pra chegar no 142 Mas quando dá a primeira vez Já era Mas que a moto ficou mais forte Que esse escapamento aqui Não tenha dúvida, mano Ele dá até umas pipocadinhas Quando você dá aquela reduzida Chama na reduzida mesmo Ele dá umas pipocadinhas também Ó O cara vai entrar aqui, ó Bateu um pra baixo, ó Ó como dá sem fácil Se liga Esse escapamento deixou a moto mais forte Com certeza, mano Ó Ó, né? Que tem muito radar por aqui Muito radar por aqui, certo? E... Tem que diminuir, né, mano? Tô com placa Quando essa start aqui tava sem placas Sentava a marcha Mas com placa não dá, né, mano? Porque senão toma multa Mas minha opinião sincera Sobre o Torval 2x1 Principalmente se for desmiolado É que, mano A moto fica mais forte Fica mais gostosinha de acelerar, certo? Você também acaba se empolgando com o barulho Se empolga com o barulho Por quê? A moto fazendo barulho Você quer acelerar ela mais, mano Então isso daí também é bom Gostei Agora eu vou falar que Se a moto consome mais Porque várias pessoas perguntam isso, certo? A 160 Ela já é uma moto econômica Mas é o seguinte, mano Colocou escapamento nela E você quer que ela ganhe velocidade Quer que ela fique mais forte É o seguinte, mano Não dá pra pensar em Economizar, entendeu? Mas de qualquer maneira Ela não vai gastar Igual um carro nunca Motor pequeno, tá ligado? Mas que gasta, mais gasta Não tem jeito Olha isso, mano Sai reduzida? Você tá maluco, mano Que chave, mano Na moral Prestado e aprovado Torbalzão Aí dois em um Desmioladão Quiser comprar Pode comprar, mano Vai ser 400 reais Bem investido, certo? Vale a pena Porque Deixa a moto mais forte Tava vendo se tava gravando, né, mano? Pra não ter erro Deixa a moto mais forte Fora que faz um barulho do caramba Pra você ser visto no No trânsito É bom, é bom, é bom, mano Na moral Eu quando eu gosto Eu falo mesmo Falo mesmo Quando eu gosto Quando eu não gosto Também falo Eu gosto Gosto de fazer barulho também Então você já sabe, né Torbal foi perfeito pra mim Olha, Tavares Quanto que ganha mais de potência? Mano, não dá pra saber Não tem um dinamômetro Entendeu? Eu falo assim Que a moto ficou mais forte Por quê? Porque eu Andava com a moto Com escapamento original E percebia que ela era Uma coisa Coloquei o Torbal Eu já senti diferença Você sente a diferença? Ah, não vou falar Que a moto virou 600 Que é mentira, viu? Tem uns caras aí Que põem vela de iridão Põe um escapamentozinho Nossa, a moto ficou Mais forte que uma Hornet Mentira, mano Não ficou Só que assim A moto ficou forte sim A ponto de você perceber A diferença Com o escape original E com esse novo escape Entendeu? É isso que eu quero dizer Pra vocês Ele é um escapamento top Ele só não supera Eu não acho que ele supera O Dory não, mano Vou falar pra vocês Que o Dory Eu acho que é difícil Superar o Dory, mano O Torbal é muito bom Esse desmiolado aqui Top Gostei Na startinha Porque essa startinha aqui Veio afiada Mas Pra superar o Dory Eu vou colocar o Dory Na startinha E eu vou testar Vai dar pra saber, mano Mas acho que vai ser difícil Superar O Dory, mano Na moral Ó Se não sair da frente Nós empurra, mano Que doido, mano Então é isso, rapaziada Minha opinião sincera Aí do escapamento Certo? Espero que vocês tenham gostado Já deixa aquele likezão No vídeo aí Qual que é o próximo escape Que eu devo colocar na startinha, mano Eu tenho Torbal Floripa Tenho Fortuna Tenho o Dory Tenho o Toruna Tenho o Dilata Quero saber de vocês Tchau Tchau